Aceita um coquinho? Meu Deus do céu, filho, olha quem tá ali, a doida do coco, filho. Ela tinha uma vazante, só que entrou um enjumento lá dentro e comeu os cocos da coitada tudinho. Aí ela vive roubando coco nas estradas e oferecendo o povo. E se a gente passar lá e não comer os cocos dela, ela bota coco na goela da gente e mata. Pô, nós temos que ir lá agora comer coco. É mesmo, nós vamos. Vamos lá agora. Aceita um coquinho? Aceita um coquinho? Nossa, moça, que coquinho gostoso. Ó, minha filha, um coquinho, coma. Obrigada. Hum, é muito bom esse coco, moça. Menino, meus cocos é bom demais, viu, rapaz? Fique em paz, moça, seu coco é muito bom. Vem amanhã de novo comer coco? Amanhã nós vem de novo. Um coquinho gostoso. Eu vou ficar esperando. Aceita um coquinho, aceita um coquinho, moça, você quer coco? Eu quero lá, esse coco vai ser bozo. Eu não acredito, não, você tá dizendo isso com meus cocos, mas agora você vai comer coco. Come coco, come coco, come coco. Foi bom, morreu engasgada porque não comeu de meus cocos. Quem não come de meus cocos morre.